Ele foi um filho de jardineiro que chegou a lorde, que jamais um filho de jardineiro tinha chegado a lorde, graças ao bendito afogamento de Winston Churchill, que tinha oito anos de idade, quando caiu no poço. E ele tinha dez. O Alexander Fleming tinha dez anos. Ele era filho do jardineiro do pai de Winston Churchill, que chamava-se Lord Churchill. Ele salvou Winston Churchill, tirando do poço. O Lord Churchill chamou o pai dele e disse, olha, a vida do meu filho não tem preço, de Winston Churchill. Felizmente, porque Hitler se deu mal graças ao Winston Churchill. A vida do meu filho não tem preço. Peça alguma coisa que eu lhe darei. Se você quer uma casa, eu lhe darei uma casa. Ele disse, não, eu não preciso de casa. Eu já nasci aqui. Meu pai nasceu aqui. Meu avô é que foi o primeiro que trabalhou aqui. Eu preciso conseguir atender a um desejo de um filho meu. Eu tenho quatro filhos. Três vão ser operários como eu. Não tem interesse. Mas o Alexander, desde pequenininho, ele disse que quer ser médico, que quer ser pesquisador, desde pequeno. E eu não teria a menor condição de atender ao desejo dele. Aí disse o Lord Churchill. Então, ele será, se ele tiver capacidade, ele será. Por falta de dinheiro é que não haverá problema. E o Alexander, então, ele se formou em medicina, o Alexander, e com a humildade dele, graças à humildade dele, é que ele descobriu a penicilina. Porque o Lord Churchill ofereceu para ele qualquer quarto, nas 100 quartos da mansão dele, e o Alexander disse, não. Isso foi contado pelo próprio Alexander no Hospital dos Servidores do Estado, em 1951. Então, na Rua Sacadora Cabral. Então, o Lord Churchill disse, você escolha um dos 104? Ele disse, não. O senhor, às vezes, enche isso aí de convidados, fica tudo lotado. Eu basta um lugar debaixo da escada. Eram duas escadas em curva, que subiam para o segundo andar, e ele disse, ali debaixo tem espaço suficiente para montar o meu laboratório. E, por sorte, aquilo era um lugar muito úmido. E ele fazendo experiências com placas de cultura, devido à humidade, um fungo, que adora a humidade, que é o penicilium notatum, o fungo, destruiu uma daquelas placas de cultura de determinado micróbio, foi destruído pelo fungo. Ele, como era um pesquisador, em vez de jogar fora com raiva a placa estragada, ele quis saber por que tinha havido aquele alo de destruição. E encontrou esse fungo. E descobriu que esse fungo secretava uma substância, o penicilium notatum, que chamava-se penicilina. Bom, então, ele começou a usar os antibióticos em vacas e cavalos do Jockey Club de Londres, de vacas nas fazendas das mediações, com alguma doença infecciosa, uma pneumonia e tudo, e usando. Até um dia que aparece para buscá-lo, o comandante da Royal Air Force, para buscá-lo, para ele aplicar penicilina em Winston Churchill, que estava morrendo no norte da... Ele tinha ido... Winston Churchill tinha ido, dar apoio moral ao Marechal Montgomery, o inglês que estava levando a pior com o Marechal Rommel, a raposa do deserto de Hitler. E ele foi lá para dar apoio e contraiu uma pneumonia dupla. E já não tinha mais recurso. Estava praticamente desenganado. Aí ele e o comandante da Royal Air Force sozinhos, atravessaram por cima da Europa, passando por zonas ocupadas pelos alemães, mas em grande altitude, para não... Eles poderiam contornar pela Espanha, dando a volta, por regiões não perigosas. Mas eles passaram por cima e ele chegou a tempo de aplicar em Winston Churchill. Só que ele, com a simplicidade dele, disse para o comandante da Royal Air Force, mas logo em Winston Churchill, vai ser o primeiro ser humano a receber uma injeção de penicilina? Logo, Winston Churchill, o nosso primeiro-ministro? Ele disse, é, mas é tudo ou nada. Ele está perdido. O caso dele está perdido. E assim ele salvou a segunda vez o Winston Churchill, o primeiro do poço, que resultou nele estudar medicina e depois salvou. E assim ele... Agora, aí é que vem um lado importante. Então ele disse o seguinte, que as pesquisas dele tinham constatado que os micróbios, ao longo de dez anos, iam criando resistência aos antibióticos. Mas também tinha constatado que depois eles perdiam a memória se ficasse um tempo sem usar o antibiótico. Então que todo antibiótico deveria ser usado num prazo máximo de dez anos. E depois descontinuado, se possível, alguns anos. Ou, se possível, até dez anos. Já que muitos outros antibióticos tinham surgido, porque aí, desde que descobriu o mapa da mina, que é o fungo produzindo um antibiótico, os outros fungos também produziam efeito mortal sobre os micróbios. foi o que ele descobriu. Por isso que surgiu essa quantidade enorme de antibióticos. Tudo na base de fungos. Então, era só fazer isso. Mas a ganância resultou em usar o antibiótico permanentemente, não descontinuar. E, com isso, os micróbios criaram resistência. E hoje, já há até, dizem de brincadeira os médicos que trabalham em hospital, até micróbios residentes, que já até adoram antibióticos, já não são nem resistentes, são residentes. Eles adoram isso. Então, isso é que é, isso é que foi a história contada por Alexandre Fleming, o descobridor da penicilina. E foi a penicilina, os antibióticos é que levaram a descontinuar o uso da auto-hemioterapia. Quando o normal, o que certo seria, era acrescentar, somar e não substituir. Por quê? Porque cada um age de uma forma diferente o antibiótico age impedindo a reprodução dos micróbios e o sistema imunológico é que, aproveitando a pouca quantidade de micróbios e sendo ativado o seu sistema imunológico pelo próprio micróbio, dando tempo para isso, pelo fato do antibiótico controlar a reprodução do micróbio, ele então cria, ele devora depois macro e fagos. Macrófago, o termo é macro, é grande e fagos é comer, come partículas grandes. Quer dizer, o macrófago aí devora o micróbio, aproveitando o fato do antibiótico. Quer dizer, se tivesse continuado usando a auto-hemioterapia junto com o antibiótico, até haveria muito menos casos de resistência ao antibiótico, porque não sobrariam cepas resistentes que depois se reproduzem em outras cepas resistentes de micróbios.